E o jeito que o sistema funicular funciona também é bem legal. Cadê? Chibóia louca, convidar. Convidei de novo. Marcos disse que o cemitério dos locustes era dentro de uma mina, não é? Mas estamos seguindo Snatchers até um museu. Como assim? Estou aberto a sugestões se alguém tiver um plano melhor. Não. Na verdade, não. E a gente continua seguindo eles. Ah, de novo isso, bicho. Não aguento mais essa parada branca, nojenta e gosmenta. Ih, olha lá o Carmine. Hippie Carmine 31. Vamos lá fora. João, ok, vamos lá. É, velho, tá cansado de matar aqueles robôs chatos já, velho. Pra quem mata ela gosta. Caraca, largou o dedo, hein? Caraca, largou o dedo, hein? Caraca, largou o dedo, hein? Caraca, largou o dedo. Lá, não vou flanquear. Segurei, gente. Descara de shodkin, tava me comendo, velho. Esqueciam nos caras de shot, que tava me comendo, velho. Descara de shot, que tava me comendo, velho. Não tem nada de fragmentação! Não vai, não tem nada de mim! Terminamos. Agora precisamos continuar subindo e seguindo os rastros do Snatcher. Chutei o balde. É famoso chutar o balde. Snatcher, perto dos alojamentos antigos! Deve estar indo para o lugar mais alto, a torre do forte! Vem pra lá que nós vamos! Vou repetir, achei que estávamos procurando uma mina! Uma mina? Achei! Parada aí mina! Top 10 piada sexta-feira! Eita porra! Lá vem! Lá vem os macacos! Lá vem os macacos! Lá vem os macacos! Encontrei mais uma mina! Parada aí, Maggie! Já são duas! Lá vem os macacos! Lá vem os macacos! Lá vem os macacos! Parece os Lost fazendo parkour, exato. Vai explodir! Ninho liberado! Ninho liberado! Ninho explodido! Liberado não, meu amigo. Tudo certo! Cabecinha, cabecinha, pra cabecinha. Lógico abatido! O que? Espera, tem hammer burst? Uuuuh! Boon shot? Franco, atirador! Calma aí que eu não lembro como é que usa a arma direito. Tá ali o cara? Não, tá ali. Calma aí. Lara, ela pode atacar. Não mime de um outro lado! O que? Coloquei a mão de um shot, velho? Ah não, calma aí. Agora é meu! A boa notícia é que enquanto estivermos encontrando sua arma, estaremos no caminho certo. Vamos por dentro desses alojamentos. É isso ai, enquanto tiver inimigo está no caminho certo. Viu aquilo? Lá em cima? Era um pássaro? Era um avião? Não, era um marcão. Ah, não me diga aqui. Hummm, não deve ficar aqui não. É high ground, mas não tem posição nenhuma para franquear os caras. Não que aqui também tenha, mas... Vai explodir! Vem no meio! O que é que acontecer? Vem no meio! Aperta, volta! Ahn ... Que bicho é chato pra caralho! Vem no meio! Aperta! Vem no meio! Aperta! Vem no meio! Aperta! Vem no meio! Sai! Sai! Tudo em mim mano, mira na maquina Como foi esse grito? Outro bolsa! Ah não, não precisa Pronto para matar! Você é passado! Tudo certo! Nossa, que bicho chato cara! Ah então, gemidão do Zap é meio alvivaço Ainda não terminou Chega na porta ai bicho, se você é bom Fica abismado, como esse cara de idoso consegue acertar tão bem nessa distância que ele está É normal essa solução ai Godwick Temos contato pelo fórum e iremos responder dentro de alguns anos, quando você não quiser jogar mais Quanto falta até a torre? Não tenho certeza, vamos olhar o museu antes Vamos torcer para que a entrada de Pouncer seja proibida Caso contrário tem sempre a caixa de sugestões Ah não meu amigo, vou mandar uma carta cheia de palavras fortes para a administração Tch Espero que seja munição, não tem nada Não tem nada JT aqui em cima Sabem como funciona, atrás dele A merda, mais suor Uma torreta Aí fudeu Vem em frente, não deixa aquela torreta nos prender Vem Vem Boa sorte Ainda reto alguns Vem Oh Morre Esse derrame é burtado aqui Vamos subir Espera ai tu está pegando a munição Diga-se! Brabo Eu tô ouvindo bicho Saída não, mas eu tô ouvindo bicho Ai merda! Temos mais suor me atacando! Usem o que puderem, vamos detê-lo! Muita gente não pode segurar o dedo Muita gente não pode segurar o dedo Muita gente não pode segurar o dedo Esquentou, esquentou A retaguarda tá queimando JT, no telhado Juves, por toda parte Cuidado, estamos aqui dentro! Ele sobe daqui da frente já? Eita ferro 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 Gente, pode atirar neles, tá? Toma isso! Estão vindo De novo Detenham Não dá pra ficar uma educadora não, bicho Turma a galera aí Puta droga Atrás de nós Já era mais um Super mais um Ah velho, que isso A lança GVTU tem que tomar maior distância pra dar certo Uma Twitch isso Eu adoro ela, mas esse negócio Desanimo de usar Não dá pra ficar Vai carinha aí Não agrada ou não? Tudo certo! Tentando 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 Eu não consigo colocar um multiplayer, oxe eu não programei o jogo Colocar um save note pra testar desde o inicio? Eu vou sair em algum lugar Sabe, eu fico pensando, turistas costumavam vir aqui, famílias Isso foi bem antes de nós nascermos É, mas a CGO abandonou esses lugares, prendeu todos atrás de muros Bom, nem todo mundo Lembrem-se de uma coisa, meu pai, Paul, Oscar e até a Dino, eles passaram pelo inferno juntos Lugares assim evocam essas memórias pra eles É, e agora a gente passa pelo inferno nesses lugares também Esse jogo não vai mudar nada, tem que mexer no roteador, o que vai mexer no jogo isso? Lá está a torre, vamos entrar Que porra é essa? Nessa serra? Pessoal, outro ninho Lançando granada de fragmentação Lançando granada de fragmentação Lindo em chaco Landa vacila Bata-فra Que arma é essa, mano? Que arma é essa, mano? Que arma é essa, mano? Ela tem minha granada Tanto o seu erro quanto o erro do Matheus ai ta falando que ele tem que mexer no roteador Não tem granada não moça Pega a cabecinha Boa não pegou Põe a cabeça pra fora Ae sabe como baixar a ponte levadiça Alavanca Lagos era pra ser os super soldados O que deu errado? Exatamente Hum, criamos essa coisa aqui Criamos essa coisa aqui Hum, tem potencial militar Vamos usar, ih deu merda Caralho, estamos em guerra Hum, então Então, talvez eu tenha que usar o negocio que eu Volta, a ponte ta detendo Um já foi, falta um Cuidado, atiradores Pronto, isso deve dar um jeito Ah, não pegou Mentira Mentira Que merda que não pegou Ai, não pega Que merda Ah, legal Vamos entrar nessa torre Tá legal, Snatcher Onde você está Merda Nos encontrou Oxe, mas a gente Quem está querendo encontrar ele E você reclamou Ele ter encontrado a gente É, sorte sua aqui nesse botão entre nós Né? É sorte né? Bom shot, granada Bom shot, granada Olha o que eu achei Agora é mesmo Será que eu vou precisar da bom shot? Não, não vou levar não Deixa eu ficar com as minhas metrancas Se bom shot fosse duas mãos pelo menos Eeee 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 Exatamente para o Cthulhu Né, velho Vamos, de prazo Não precisa me falar, Charuto Ok Cuidado, atiradores Cuidado O que é que acontecer? Beleza Alguém é o próximo Agora é só lá no fundo Atenção Mais deles Atenção Mais deles Atenção Mais deles Atenção No fundo Você pode Atenção 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 Deu certo! Deu certo! Deu certo! Caí! Caí e me matei! Foda-se! Me salva! Granada! Nossa! Tão lutado! Meu amigo! Ganhei tudo! Acertei! Eu chutei ele! Pera aí que tem muita coisa aqui! Eita! Quer outra? Calma lá cara! Pegou uma munição aqui! Nada aqui... Aqui parece o caminho... Mas também abriu uma porta aqui! Pô! O Sniper desceu aqui velho! O que é essa porta aqui? Aí tem o caminho... Por enquanto... Como é que veio um... Um locus daqui velho? Não tem nem caminho pra ele ter vindo aqui! Pra ter chegada aqui! Oxi! É ok né velho! Sem gentilezas! Acho que da pra gente ir até o Ato 4 hoje! Com certeza achamos de onde eles estão indo! E pra onde aqueles Snatchers estão indo? Então... Quem vai primeiro? Aí, JD! Que tal um pedra, papel e tesoura? É sério? Mas você é muito ruim nisso! Como é possível alguém ser ruim no pedra, papel e tesoura? Fácil! Porque você sempre escolhe papel! Ah é? Vamos nessa! Pedra, papel e tesoura! Vai! Droga! O cara falou ainda velho! O cara mandou um... Joseph Joestar! Sua próxima fala será... Eu escolho papel! Que bom que não foi melhor de 3! Que bom que não foi melhor de 3! Que bom que não foi melhor de 3! Não! Ótimo plano! Ei! 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 Aqui tá no outro lugar! É o mesmo? Eu não ouvi o rádio do Marcos! Dando bala foda-se velho! Só tem um jeito de descobrir! Vamos descer a tela! A gente vai começar a boss fight com ele machucado já! Os Tonks! Aqui não tem nada... Aqui não dá pra descer... Eu duvido que ele levou dano... Eu atirei só pelo meme mesmo! Não dá pra resistir velho! É um bicho grandão daquele e não atirar nele! É igual aquele Hulk lá... Mas... Big Monster! E aqui vamos nós! Peguei esse aqui! Peguei! Ah! Olha o que eu achei! Não resisto velho! Eu odeio muito aquele sonho! Eu odeio esse bicho pra caralho velho! Eu odeio esse bicho pra caralho velho! Que bicho chato parceiro! Eita porra! Nem vi uma gravada aqui velho! Me ajuda! Me ajuda! Aí eu vacilei mano! Deixa ele vir aqui! Aquele ali no chão que eu vou matar ele! O que foi? Tá atrasado pra alguma coisa? Vai levantar não! Beleza! Que porra! Levantou! Deixa o cara aí velho! Ih! Levantou o outro também! Caraca velho! Vai levantar ele não! Ele é meu! Ele é meu! Ele é meu! Ele é meu! Quando é grande ele já tem que cair de boca já velho! Bom! Por estranho que pareça os casulos são um bom sinal! Quer dizer que estamos no caminho certo! Até melhor se a catacumba levar até aquela mina lá embaixo! Perto! Ei! Pra onde ele foi? Talvez foi chamar os amigos! É! Multiplayer extremamente bem feito velho! Não sei se isso! Eu só joguei Gears of War com co-op local até hoje! Então eu nunca testei como é que era! É meu amigo! Vendo como é agora! Nossas serras! Podemos usar isso! Pois é! Um monte de casulos por aqui! Pergunta o que acontece se usar uma serra e passar no meio de todos! E aí vem seus amigos! Se inscreva no canal! Foi? Olha o macaco Nunca tá com cara boa Qualquer cenário de guerra do Gears Nunca tem cara boa O que é esse? Sniper? É Inimigo Inimigo Sente o Silco Azul ainda, que brabo Mas a macaco vai do Silco Azul com certeza Tá tentando salvar seu amiguinho cara? Ele conseguiu salvar porque eu errei todos os tiros Eita ferro Ajuda Del Del Eu caí Eu caí Eu caí Nossa Recuar 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 e reagrupar Retreat Granada de fragmentação Caralho Eita Caralho parceiro Que isso, tem um cara aqui em cima da gente já mano Sem perdão bicho Caralho Esse cara de 12 Ele é sinistro Caralho Gente, vamos parar de desfazer esse bicho do meu lado por favor Caralho De quem que eu to tomando tiro que minha vida pudesse? Morreu Tomou Um cara ali embaixo Dois caras ali embaixo Lançando granados Tô ali na matemática Arremessou Tudo certo Opa, tudo bom? Bom Aí é maldade Munição está acabando, meus amiguinhos Um cara Headshot Granada de fragmentação Eu vou, eu vou, eu vou Ah, não pegou também velho Tocou no degrau aqui Já era mais um Que isso Eu vou deixar ela vire pro lixo Cadê esse cara de 12? Ah, esse cara de 12 tá de parabéns velho Olha a distância que ele me acertou velho Não, não pegou A lancer é muito ruim velho De corpo a corpo É muito legal quando dá pra usar ela Mas é bem difícil usar ela Que porra é essa? Ninguém atirou em você velho Estouro os casulos Ninguém atirou no bicho velho Bora que o pai está no shape Segurei Bora Hora do show É fácil da ela, queria Queria eu Se estamos procurando uma mina de ósnia, por que estamos aqui embaixo? A gente vai onde os Snatchers forem Quem sabe essas catacumbas se juntam com a mina Essas catacumbas devem ter centenas de anos É, talvez 700, 800 anos Então, todos que enterraram aqui embaixo, quem eram eles? Queridos, reis, magos Não vai me deixar esquecer disso, né? Não, não vai rolar Ah, porta grande Estou aprendendo a odiar portas grandes Então os caras jogaram o negócio que cria grub Numa catacumba cheia de cadáver E aí começaram a surgir os loucos de novo E quem jogou? Cuidado com os drones lá atrás, tem arco de torque Pô, até o armamento os caras tem, velho Esse que é foda Ei, por que não os dois? Nem vi o cara fechou um buraco aqui Alguém já fechou o buraco? Ah, acho que já acabou de ser os inimigos Cuidado com o arco de torque Que a gente kill Estourar um casulo? Não, obrigado, louco Fique à vontade pra quando você for jogar Você estourar todos os casulos Não, obrigado Fique à vontade Se você for jogar Fique à vontade Eu estou assistindo Eu estou assistindo Eu estou perdida Vai, levanta Põe a carinha aí Não, não era Põe alguém Vá! 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 Agora se aproximar dos arcos de torque. Estou te vendo. Vá! O que vai fazer? Levante-se! Vamos pegar essa talha aqui. Por que não? Na bundinha, na bundinha. Levanta aí, malandro. Vai matar? Aqui não vemos nenhum Snatcher. Narcos de torque não vou ficar não. Não gosto. Pega do outro lado. Foi isso que ele disse. Pega do outro lado. Deve ser um camponês. Deve ser um camponês. Com certeza. Mas está desse tamanho? De ouro? De ouro. Nós chamamos o Snatcher. Calma aí ele. Como é que a gente segue ele agora? Ai, velho. Que esse bicho é chato pra baralho. Que velho. Tô botando todo mundo na janela. Estão abrindo o tapete vermelho. Cala a boca, boa! Eu nem me preocupo em mirar Porque É difícil segurar esse bicho Para quem diabo está seguindo isso Ô louco Meg, está dormindo na história O bicho desse absorveu o Marcos Ele absorveu a mãe da menina também Ele absorveu a mãe da menina também Ah velho, vê outro bicho desse Ah velho, vê outro bicho desse Ah velho, vê outro bicho desse Ah velho Ah velho Ele é tipo uma Jimbu Ele absorve as pessoas Para quem ainda não sabemos Quer dizer, pode transformar Esse bicho aqui Vamos ver se vai virar isso mesmo Tira isso de mim Porque não é Engoli, engoli para transformar em coisas feias Ele fugiu ali né Passarem por baixo da catacumba Da tumba O farol saiu da tumba Alguém ajuda Ei, tem um buraco embaixo dessa coisa Me ajuda a empurrar Ah, valeu Nossa A gente pode não jogar pedra, papel e tesoura dessa vez? Ou como Del gosta de dizer Papel, papel e papel É porque papel rima com Del É porque papel rima com Del Agora estamos no jogo do Allen Não tenho boas memórias Não tenho boas memórias Eu né, sempre Solo player, espírito com Se a gente quiser achar esse snatcher, vamos ter que nos separar Esquerda é minha Preciso nem ver o outro caminho Baixo, alto, ai fodeu Não tem esquerda e direita Mentira, vou para a esquerda Não tem esquerda Não tem esquerda Se fodeu Del Um monte de Swarm Mas nenhum snatcher Vem, todos da setor em cima Acaba com eles Isso é louco sem mirar O cara joga muito Isso vai doer Que louco Eu chutei o cara Deu nada Legal, tá limpo para vocês aí Como é que você morreu, minha filha Oxi Morreu de que susto Vamos, você está bem Precisamos de ajuda aqui Precisamos de ajuda aqui Agora você quer que a gente ajude Mas quando é para me ajudar Mano, acho que eu vou com outra lancer Por um tempo Agora já era para pegar Eita pro, esse cara está aqui já Eles não me viram Ah, eles viram sim Ele morreu Ele morreu Tô com um drone aqui Tô com um drone aqui Olha só Trabalho em equipe É, que pena que a gente ainda não tem ideia de para onde ir É, detalhes, detalhes Isso a gente vê depois E agora, para onde? Todo dia é isso, bicho Que nojo Ah, que nojo Parece que finalmente encontramos a mina A gente já está meio que no inferno né velho Descer um pouquinho mais não é um problema não Esse transportador de minério é seguro? Quando usaram pela ultima vez? 25 anos atrás, quando eles desceram os corpos Mas enfim, por que enterrar locustes em uma mina antiga? Ouvi que não podiam queimar os corpos por causa da cristalização Enterrar foi o único jeito Ah, então eles não foram transformados Os locustes vieram de debaixo da terra É bom, ninguém falou que era um bom jeito Então eles não foram transformados Eles já estavam transformados Só que esse aqui é uma variação maior Acho que o Marcos explicou quase agora sobre esses novos locustes Mas eu já esqueci a explicação dele Mas enfim As locas estão logo adiante Suave! Não me diga Pegou o olho Tá gostando? Gravada de fragmentação Ajoelha aí, meu irmão! Ah velho, não... Não pega jeito nenhum, mano Nossa, que coisa triste essa nossa retro, velho Eita, pô, tomei só uma Sniper no peito Estou indo até aí! A mão sem lançar! Beleza, na hora de ver se aquele transportador de minério ainda funciona Vamos subir aquelas escadas Aí, vamos pegar... Eu ia pegar ela pra ser normal, velho Capítulo 5, elevador para o inferno Vamos, não podemos perder tempo Ok, o que foi? J.D. A gente não faz ideia do que tem lá embaixo Nem ao menos sabemos o que essas coisas são Quando corro pra uma casa em chamas, gosto de saber quanto fogo tem lá dentro Olha, Del, você tá com medo? Aí, meu irmão, não vem com essa coisa de medo Nessa situação, eu não sei nem sobre a casa em chamas Quando você quis sair da CGO, eu falei alguma coisa? Eu fui contra você? Não, não fui Porque eu confiei em você Dessa vez preciso que você confie em mim Meu pai tá vivo e tá lá embaixo O sol nem tá atrasado, né? Tá bom E quanto a você? Ei, já chegamos até aqui Não vamos parar agora O Del quer arregar Quer dar aquela famosa arregada Então Del, acho que vai rolar? Talvez essas coisas antigas da CGO eram feitas pra durar, então deve dar partida Então tá, vamos achar a estação de controle e botar ele pra funcionar Eu quero munição, achei a munição Peguei! Será que é uma boa ideia ligar esse negócio? Tipo, sério, olha pra isso Tinha um negócio no vaso Um jornal no vaso, olha só Tribuna de Efira Servindo a CGO, servindo ao público Enorme operação de sepultamento é iniciada Locust cristalizada serão depositados em locais confidenciais E aí que deu merda pra caralho É, me dá essa lança daqui Pelo amor, bicho Pensei de passar vergonha com a Retro Fora que isso aqui tem muito mais bala, velho Oba! A parte de defesa? Vamos defender? Vamos defender? Vamos defender? Quero defender Sim Sim, ótimo, acendemos as luzes Mas por que o motor não deu partida? Ah, boa pergunta Já tô vendo lugares bons A gente pode tentar trocar pro tanque reserva Ok, e onde a gente faz isso? Do outro lado, na ponte de comando inferior Deixa comigo Vou ficar e dar partida quando terminar É, ainda não é hora de defender Mas vai rolar Se tem aquele negócio ali é o que vai rolar Filho da puta Filho da puta mesmo, velho Quase morri o coração aqui, o desgraçado Não vai dar certo Aposto que não vai dar certo Ah, não é que deu certo Acho que a gente vai ter que defender enquanto o negócio desce, velho Você sabe que a gente tá indo direto pra uma colmeia gigante de monstros, né? Eu admito Que na minha empolgação Meio que esqueci dessa parte E por falar em monstros Temos um forjador, né? Acho que tá na hora de fortificar o conversa É defensável, podemos cobrir as brechas Tá, você me convenceu no defensável Relaxa que o pai é mestre aqui, velho O pai é mestre nessa cena Torreta nível 2, 12 mil Quem precisa de nível 2, velho? Se a gente não é um precariedor aqui, ó Será que a tira... não Vamos marcar essa escada aqui Armadilha, barreira nível 2 Não senti nada de choque não Vamos mais uma dessa aqui na outra escada da esquerda A parte do meio a gente cuida Vou colocar uma barricada no meio Pra retardar os caras Se bem que é melhor colocar pra retardar Onde vai ter as metregaladoras Já que elas não se viram muito bem sozinhas Aí tipo aqui, ó Já gastei tudo já, velho Gente, vocês ouviram isso? O que é que tá pegando? Merda! São esses malditos simpós Estão ficando presos nas engrenagens Estão invadindo! Cacete! Temos que segurar esse converso! Deixa vir, bicho! Tá do esquerdo! Aí vem eles! Ai merda! Juves chegando! Oxi! Oxi! Beleza, né, velho? Nem a metregaladora consegue bater no macaco, velho Que porra é essa, maluco? A metregaladora comecei a apanhar e não atira A metregaladora começa a apanhar e não atira Nossa velho, aí que que... Ah não, vai Juves... Ah não! Vai Juves Falta seu capítulo Falta seu capítulo Ah destruiu o meu negócio, velho Tô com problema aqui Ah velho, vai tomar no cu cara Que tal essa sensação Ai merda, Majuvi se aproximando Lá do direito, estão vindo Deixa vindo, não dá pra ficar lá não velho Que tal essa sensação Eu queria pegar minha barricada Estamos cumpridos O que você está indo? O que você está indo? Eu tenho chuveiro Corre, corre Você já deu o que eu fiz agora Sai da frente velho Agora acabou, mas tenho certeza que não são os últimos É isso Então vamos colocar mais fortificações Deixar as coisas o mais desfavoráveis possível para eles Uau, se continuar falando assim a Jim pode acabar te transformando em uma segunda T3 Torreta nível 2 É mesmo, porque eu prefiro morrer quem mata Ai, do jeito que as coisas vão pode ser Torreta nível 2 é Sniper? Pai é mestre, pô Podia ter pegado outra dessa aqui, nem sei se outra é boa Dá para vender esse aqui? Ah, sei lá, bicho, estou colocando ferns aqui não Dá para reparar? Não dá, né? Então a gente pega outra barricada aqui e põe mais aqui na frente Manda! É, parece manual É, manual Pela direita E agora tem drones aqui Aí ia ficar legal Pô, a manual é mais cara, vai entender, né? Automatizada que deveria ser mais cara Gente, a defesa é aqui Gente Merda, vem para cá Vem para cá vocês, velho Tudo errado aí vocês aí Vem para cá, vem aqui Fora que esse aqui também tem limite de munição, automatizada não tem Vem para cá Eita Se fogou aqui, velho Nem sabia que dava para atirar por aqui Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Granada de fragmentação Cuidado com os drones lá atrás, tem arco de torque Poxa, lá O problema é que eles estão lá atrás, velho Vocês vão ter que vir aqui me matar Vem para cá Abate os 9 Muito bem Minha cara torreta Você está fogo! Vem para cá Saudades do Neto Reto Que morreu Cadê o Del? Morreu, né? Saiu daqui, velho E aí Del? Beleza, de volta Você não Tá bom Parece que mexemos no vespeiro aqui Ah, eu quero mais Não, parece mais que a gente chutou, brincou de bovinhos ou vespeiro de chapéu Mais um Yes 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 Nossa, agora vai ser duas torretas aqui, velho Agora vai ser mais duas torretas aqui Aqui Plow A manual Ela vem aqui para trás Ah, como eu gosto de fazer isso E esse aqui agora Tower Defensa no jogo de terceira pessoa, FPS Bom demais Tem mais? 2 mil, não dá para fazer nada Valendo! Ah, lá vem Ai, merda Os cipós estão super aquecendo o motor E estão ouvindo para repetir a dose Falei totalmente certo Vamos defender, velho É isso que eu vou fazer Eu e minhas amigas aqui Johnny Clam E Josh As metralhadoras Ah, o foda com esses macacos aí, velho Eles dão um tapa na metralhadora Esquece como é que atira, velho Não faz sentido nenhum Preciso de ajuda Gente, sai daí, velho Olha o esquadrão de fuzilamento aqui, velho Só vem Só vem É, vamos deixar eles lutar sozinhos lá então, né Atenção, mais drones Oba, esse aí pelo menos dá para atirar Cadê, velho? Cadê? Manda, 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 manda Não está chegando nada aqui, gente Gente Manda aqui O meu objetivo é defender aqui o convés Tô defendendo aqui, velho Tô defendendo aqui, velho Eles querem se matar lá no jeito mais difícil pelo menos deles Isso aqui só tem uma entrada Olha lá, os caras vindo ali, ó Olha lá Dá até dó Não vou nem atirar, não precisa Olha lá Por que que eu vou lá fora, velho? Virona aqui Virou tower defense, velho Isso aqui veio desde o Gears Judgment Que veio antes do 4, velho Só que lá você tinha sistema de classes Então cada classe fazia uma coisa Tinha uma classe que plantava torreta Aqui eles já meteram todo mundo fazendo isso Tô defendendo aqui Muito bem, Josh Eita, aí ele trocou Aí não pode, granada apelou Granada apelou demais Salva ela lá Não, não vou ter que ir lá Eita porra Eu imaginei que isso ia acontecer Mano, tem como dar ordem pra vocês ficarem quietos aqui, parados? Ai, velho É triste, é triste Apelou, ué, ué, ué Como é que eu falo pra vocês ficarem quietos aqui Só parados Não é assim Não se pode ficar superaquecendo o motor Estão vindo pra repetir a dose Só queria que vocês ficassem parados aí Aí é o lugar perfeito que vocês ficassem parados Não se esqueçam de sair lá Sai daí, minha filha Caraca, no Gears 1 eu consegui dar ordem pra eles Kate, como é que eu dou ordem pra você? Não consigo Sai daí Atenção, mais drones Merda, lá do direito Acho que a gente foi lá e eu morri Eu vou ter que ir lá de novo, mano Fudeu, meu caralho Ela vai morrer, ela vai morrer Ela não morreu não, encheu tudo e não morreu Fui, 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 fui Tá, espera agora Não atira, não atira, sou eu Não atira, sou eu Ih, olha lá o Del, zanamento de caradona Nem sabia que ele usava Ih, apelou, apelou, apelou Eu vi jogar a granada ali Tentou, tentou Vai, Del Olha lá o Del, mano Pô, que orgulho, velho Olha lá Agora eu posso cagar o de sala arena Meu amigo, eu criei um monstro Eu criei um monstro, velho O que que foi isso aqui, velho É, eu vou ver se eu não preciso jogar mesmo Vamos ver Aí que é tower defense Caralho, muito bom, mano Tem mais alguém aí? Quer brincar? Alô? Estamos travados aqui Acaba com os caçadores Caçadores estão na pistola Pra dizer como ela é Vai, Del Então, em toda parte Vai, Del Ah, não Esse bicho, ele quebra o metagradora Mate esse bicho Ele quebra o metagradora, velho Esse ainda não Malditos 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 Tadinho Tadinho da minha metagradora Quase sem metagradora aqui, bicho Tadinho dela Foi só do meio cair que deu bosta É meu, é meu, é meu Ah Caralho, bicho, desapareceu, velho Não vamos aguentar mais Temos que botar esse aparelho pra funcionar Vamos reiniciar Peraí Não vai dar certo O motor ficou fundido Depois de moer aquele cipó Muito bem, gente Vamos alugar alguns Antes de dar uma resfriada nele Ótimo E agora? Temos que achar a casa das máquinas Tudo bem, Del Ah, tava tão divertido, mano Quem deram o jogo todo fosse assim Então, Gobo Desde o Gears Judgment Tem um modo do Gears of War Que você pode jogar multiplayer Que é o modo defesa O modo defesa Nada mais é do que você resistindo A múltiplas ondas de inimigos Podendo posicionar essas defesas no mapa É bem legal Lembro que eu joguei bastante Quando eu era mais jovem E jogava Gears next box Eu acho que nesse quinta deve ter Então, penso que são essas rodas na parede Que fazem isso Até que as aulas de engenharia mecânica Não serviam pra alguma coisa É quando eu era mais jovem, ué Fala quando eu era mais velho Impossível Deixe o refrigerador do motor funcionar Posso levar minha treinadora comigo? Bom, estamos andando de novo De volta minha treinadora então Se não sumiu é porque não acabou Não sumiu Deixa eu montar a defesa então Ai merda, temos balsas Libera a plataforma, pode deixar Só reposicionar umas coisinhas aqui Umas coisinhas aqui Acabou a munição dessa bosta Ah, nem deixou eu botar mais defesa Ah, velho, eu odeio esse bicho Como que esse bicho vai rar com minha treinadora Caralho, parceiro Pois não Ah, minha treinadora E aí, mano? Ae, pegou Oh, yeah Ah, eu sou o que é isso Eu não vou me fazer o caminho Vem, é o que é isso Certo, eu vou me fazer o caminho É o que é isso Ei, o bicho imortal da porra O metrador é barulhento Ah, desculpa, você caiu o metrador Para o silenciador Vamos providenciar para você Não vou nem fazer nada, nem gasto bala mais Acabou Essa plataforma está indo cada vez mais rápido Cara, esse é o rápido Como eu vou consertar se eu nem sei o que está pegando Esse é o rápido Está rapidão, hein Nossa, não dá nem para ver a velocidade Para que é isso que eu posso gastar em mais metradoras, Google Corram Ihhh Saudades do metradoras Outro treino de emergência O outro lado da plataforma Estou indo Cover para cover Cover para cover Deu bosta Eu caí A gente vai bater A gente vai bater Cadê o freio? Puxa o freio Puxa o freio Puxa o freio, meu filho Puxa o freio, cara Se não diminuir a velocidade, vamos morrer Está safe Se não diminuir a velocidade, vamos morrer Mas os caras atirando atrás da gente Tudo bem Vamos todos morrer, não vamos Chegamos no fim da linha Segurem-se Os freios voltaram a funcionar Ainda funcionam? Depois de tudo isso Incrível Incrível nada, chamado ex-macro Clássica piada, né velho Clássica Tem no Hobbit Ae, está todo mundo bem? Por incrível que pareça, é assim Ainda estou viva Vamos encontrar meu pai Era para cá que aqueles snatchers estavam vindo Vamos descobrir porquê E era, era Para eu MARCA E era Segura